Olá, amados, a paz seja Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica, como vocês estão? Hoje trazendo aqui uma dica de leitura sensacional, uma obra que é um lançamento recente, e aqui nós vamos apresentar para vocês Parceria da Academia Cristã com a editora Edifique, a obra Isaías, um tratado messiânico, interpretando as profecias messiânicas à luz da arqueologia, cultura e costumes dos tempos bíblicos O autor, teólogo Leonardo Andrade, deixa eu rapidinho falar um pouco do currículo dele Ele é filósofo, teólogo, historiador, pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira, Mário Schoenberg, ética e filosofia, ensino religioso, revisão de textos, hebraico e cultura judaica Hebraico-aramaico e cultura judaica, no Seju, mestrado e doutorado pela Seju, especialista em línguas semíticas e etiologia do Oriente Próximo Diretor do Instituto Teológico, Logos, articulista, escritor de matérias afim de teologia, bom, currículo vasto Antes da gente entrar nessa apresentação desse review, dá aquele like pela curteira do nosso canal Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça parte desse projeto Ajude a gente a alavancar também nossos vídeos nos seus grupos que você faz parte Seja no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, no Instagram ou nos grupos de teologia da sua igreja que você faz parte Não se esqueça, aciona o sininho das notificações, você vai apertar, vai abrir aquelas três abas A primeira opção toda que você aperta para não perder nenhum conteúdo no nosso canal Vamos lá para o review? Apelamente eu vou mostrar o somário para vocês, deixa eu ver quantas páginas tem Você tem aqui 223 páginas Várias referências Uma obra que é recém lançada, deve ter um mês, dois meses, por aí, pouco tempo Outra coisa também interessante Referências dessa obra Você tem aqui o Luiz Sayão, que é hebraísta E o Brian Kibuka, outro hebraísta também O pessoal que faz a referência desta obra Que não pode faltar para quem gosta dos textos aí, principalmente do livro de Isaías Vamos lá para o somário Você tem aqui, auxílio e leitura de termos em hebraico Prefácio, apresentação, introdução Capítulo 1, introdução, chamado profético Capítulo 2, o chamado do profeta Isaías Capítulo 3, Isaías, profecias através de parábolas Capítulo 4, a visão da sala do trono de Deus 5, o advento do Messias 6, Jesus, o Messias do tronco de Jessé 7, o reino messiânico 8, o orgulho da estrela da alva 9, o Messias de Isaías revelado no Novo Testamento 10, o apocalipse de Isaías 11, Ezequias, um rei temente a Deus 12, o Messias é o servo do Senhor 13, o servo sofredor 14, a salvação é proclamada 15, profecias modernas em Isaías Apêndice, revelando o Messias oculto 14, e as referências 15, vou fazer uma leitura aqui rapidamente 15, vou mostrar pra vocês, eu tô lendo aqui 15, até marquei a página que eu tô lendo já 15, fiz uma 15, uma leitura 15, tem várias gravuras aqui, o livro é belíssimo 15, fiz uma leitura aqui expansiva 15, para fazer uma revisão do que eu ia 15, tratar pra vocês 15, vamos aqui 15, chamado de Isaías 15, você tem a definição do seu nome 16, o nome Isaías é oriundo da língua hebraica 16, que é traduzido como Deus e a salvação 16, o nome Isaías era tão incomum nas regiões do Oriente 16, nos tempos antigos 16, no Antigo Testamento, podemos identificar algumas passagens 16, que se referem e fazem menção ao nome Isaías 17, 2 Crónicas 26, versículo 2 17, nos tempos do Antigo Testamento, quando havia um nome muito comum 17, era usual usar o nome do pai para a apresentação 18, o termo hebraico para Isaías 18, né, é 18, que é formado por duas raízes hebraicas 19, o termo Ierá, que é traduzido pela salvação 19, o termo Ierá, que é uma abreviação do nome de Deus 19, a mensagem do profeta está totalmente ligada ao seu nome 19, já que anuncia 20, a chegada do Messias 20, nos comentários rabínicos 21, podemos encontrar a seguinte definição 21, que é literalmente 20, Isaías ou Rezaías 20, que significa Iavé salvou 20, agora vem aqui um tópico que pouca gente conhece e pouca gente fala sobre isso 21, que é a esposa de Isaías 21, ao contrário de que todos pensavam, o celibato não faz parte do contexto da Bíblia 21, deixa eu ajustar aqui que a câmera está saindo do foco 21, vamos lá 21, a Bíblia relata 22, que o profeta Isaías era casado 22, e sua esposa era profetisa 23, pactuava do mesmo ministério de Isaías 23, uma lição que extraímos desta passagem é que a esposa deve acompanhar o ministério do homem 23, há uma corrente entre estudiosos da Bíblia Sagrada que endossam 23, a identificação da profetisa simplesmente pelo fato de ser esposa do profeta Isaías 24, interessante, só pelo fato de ela ser esposa do profeta é chamada de profetisa, mas não tem nenhum relato de profecia dela 24, do mesmo modo a Bíblia não faz menção ao nome da esposa de Isaías 25, caindo ela no anonimato em relação aos nomes das mulheres importantes no contexto bíblico 24, olha que interessante para a gente ver isso aqui 26, agora tem uma situação aqui muito interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, é uma obra muito interessante aqui 26, 46, 46 e 43, 46, 46 e 46, 47, 47 e 45, 48 e 44, 47 e 44, 48 e 45, 48 e 44, 49 e 54, 40 e 45, 45 e 45 e 45 e 45 e 44, 48 e 45 e 45 e 46, 48 e 45 e 46, 48 e 54, 47 e 45 e 45 e 45 agora O secto encheu o templo. A visão de Isaías foi muito clara. Ele viu uma figura que, segundo o índice sublime, envolvida por um grande manto. Aqui, fazendo referência a Isaías capítulo 6. Segundo alguns judeus, esse manto se trata do talit, um chale usado para oração que tem um significado muito importante para os judeus. Para eles, quando alguém está sob o talit, o faz tão somente para realizar suas orações, ou seja, entrar na face a face com Deus. Uma questão de reverência, de sigilo, de cobertura. Segundo Nacanousa e Pedro, a vocação e a missão do profeta se dão no templo, lugar privilegiado na presença de Javé. Segundo a teologia davídica, Isaías vê Javé como um rei sentado no trono em pleno exercício do seu poder. E aqui vem outra parte interessante para completar. Ai de mim que vou perecendo. Esta expressão é comumente usada no Antigo Oriente para enfatizar o juízo iminente sobre alguém ou localidade. A frase foi usada cerca de cinquenta vezes pelos profetas da Bíblia. Na língua hebraica é utilizado o termo roi, num lamento poético que denota juízo. Enquanto o Zias não teve temor algum em entrar no lugar santo, o profeta Isaías reconhecia sua condição de pecador e por isso temia o juízo que poderia recair sobre ele. Como aconteceu com o Zias, foi acometido de lepra. De igual modo profetizado pelo profeta Isaías sobre a estrela da alva, que elevou o seu coração a ponto de querer exaltar o trono dele acima do trono de Deus. Isaías vai fazer uma menção muito parecida porque ele vai se lembrar realmente que todo mundo tinha o conhecimento do diálogo de Moisés com Deus. Que quando Moisés queria ver a face de Deus, Deus diz que aquele homem que visse a face dele morreria. Então como Isaías já reconhecendo sendo pecador, achando que poderia também acontecer isso com ele de forma espontânea, naquele momento ali. Então muito interessante. Tem outros pontos aqui que a gente pode dar uma olhada falando sobre os serafins. Sobre o ministério profético do Envia-me-a-mim. Tem algumas gravuras aqui. Está aqui, uma obra muito interessante. Tem muitos outros tópicos a serem aqui estudados. Falando sobre o nome Emmanuel. Os textos aramaicos. As traduções. Muito interessante. Uma obra aqui que merece uma atenção especial para todo teólogo que gosta de estudar o livro de Isaías. E com um aprofundamento muito maior por causa até da questão dos estudos aqui mais aprofundados do teólogo Leonardo Andrade. Fica a dica para vocês aí. Isaías, um tratado messiânico da Academia Cristã. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.